Então, Goiânia mantendo o compromisso da reabertura, da flexibilização, é muito importante manter essa testagem ampliada de forma contínua. E isso foi uma determinação da gestão que nós estejamos acompanhando de perto tanto a taxa de disseminação, quanto também a retirada de pessoas assintomáticas da circulação, o que é feito através dessas testagens. Secretário, onde estão sendo feitas as testagens e de que forma que a população pode se cadastrar para a testagem? Hoje a testagem está acontecendo no estacionamento do Cais, do bairro Goiá. Então, a testagem hoje é para pedestres, naquele local, naquela região, contemplando aquela região, mas a testagem é ampla, ela vai atingindo vários pontos da cidade. Inclusive, já aconteceu no Tirama, já aconteceu no Zoológico. Então, semana passada ela aconteceu ali nas imediações da Rua 44, onde existe uma grande quantidade de comércio. Então, o importante é isso. A importância da testagem, ela está acontecendo em várias regiões da cidade, mas sem a sempre, uma noção ampla de toda essa perspectiva de positividade, negatividade, mas entendendo a capital e o seu espaço físico como um todo. Mas basta chegar nas unidades de saúde e fazer a testagem ou precisa agendar também pelo aplicativo para fazer o teste? Isso, é necessário fazer o agendamento. O agendamento, ele garante a vaga para aquela pessoa ali e a demanda espontânea é uma quantidade menor de testes que são disponíveis. Então, o importante é realmente a pessoa agendar para ela ter a certeza que ela vai chegar lá e pode realizar esse teste. Secretário, vamos falar de vacina, né? Como é que Goiânia está se comportando diante dessa polêmica envolvendo a determinação do Ministério da Saúde de suspender vacinação para adolescentes? Como é que Goiânia está se comportando e como é que está a vacina hoje? Então, Goiânia segue da forma como ficou acordado em decisão do próprio Estado, em resolução de si, que segue sim vacinando os adolescentes, tá? São vacinados aqueles adolescentes que possuem comorbidades, alguma condição de deficiência, independente da faixa etária que é permitido pela vacina, ou seja, dos 12 aos 17 anos, e para aqueles adolescentes sem comorbidades, restrindo o agendamento para as pessoas com 17 anos. Secretário, tinha sido anunciado, né, que iria ter aquela vacinação do reforço para as pessoas que estão em abrigo e depois do dia 15 para quem tivesse mais de 70 anos. Esse reforço já está sendo oferecido em Goiânia? Sim, a terceira dose, ela já é realidade, ela iniciou sim desde o dia 15 da semana passada, ou seja, no dia 15 de setembro, as pessoas podem se vacinar e é por demanda espontânea. Lembrando que o drive do Passeio das Águas, ele está exclusivamente para essa dose de reforço. Só que é importante, Luaz, as pessoas lembrarem que não é somente a idade de 70 anos que condiciona a tomada dessa dose de reforço. É necessário que o esquema vacinal, ou seja, a segunda dose da vacina, ela tenha acontecido há mais de seis meses. Então, além dos 70 anos de idade, é necessário que já tenha mais de seis meses que a pessoa tenha se vacinado. Então, fica aí, se você tem mais de 70 anos, mas tomou a vacina há menos de seis meses, não vá agora. Tem que ter seis meses ou mais que você já tomou a primeira dose, segunda dose, esse esquema vacinal completo, aí você pode procurar a dose de reforço. Secretário, hoje ainda tem doses, quem não buscou, ainda tem senhas disponíveis no drive hoje? Sim, tem senha disponível. Existe também hoje 29 pontos de vacinação que estão espalhados pela cidade, todos por demanda espontânea, seja para a primeira ou para a segunda dose. Lembrando que a única restrição de agendamento é para os adolescentes. Ou seja, quem tem 18 anos ou mais e precisa tomar a primeira dose ou também fazer a segunda dose, bem como também aqueles idosos que já estão contemplados os critérios e irão fazer a terceira dose, esses pontos são por demanda espontânea, basta se dirigir a um desses pontos. E chamar atenção que ainda existe uma população muito grande, com mais de 18 anos, que ainda não foi se vacinar, está deixando de se vacinar. É importante que essas pessoas vacinem-se. Então, procurar a vacina, muito obrigado, Secretário Municipal de Saúde Durval Pedroso, trazendo esse alerta, vamos tomar a vacina. Quanto mais a gente tomar a vacina, mais rápido nós vamos sair dessa condição de pandemia e aí a nossa vida vai tentar ficar mais próximo do que era antigamente. Secretário, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Joás, eu que agradeço a oportunidade de chamar a atenção para as pessoas. Não deixe de se vacinar. Através do site Munizagin, ou até próprio link que está dentro do aplicativo Prefeitura 24 horas, você consegue identificar os locais e o tipo de vacina que está sendo feita a primeira dose, a segunda dose, para você poder se vacinar.